Tchau galerinha do youtube, bem vindos ao nosso canal, hoje a gente vai estar programando splites de uma forma diferente, para isso eu vou criar um projetinho aqui em alegro, salvar aqui em uma pasta, se chama de vent, é o nosso yours.vvent, beleza, salvar tudo aqui dentro da pasta source, pegar aqui o arquivo padrão, copiar e colar, para a gente ganhar tempo, exibir a nossa janelinha para testar, funcionando aí, bom, aqui eu troquei as variáveis timer e o sai por booleanos, fazer um esqueminha diferente, toda vez que o tempo passa a ver de ser verdadeiro, o programa prossegue, dessa forma a gente tem o nosso timer né, depois eu vou explicar isso com mais calma, a gente vai fazer um novo arquivo padrão aí, vou salvar aqui o nosso bitmap, são essas imagens que a gente vai utilizar né, da nossa nave, amanhecer o inimigo, que por volta vamos usar então se a gente está usando o arrui, aqui soa kinda, aqui só para o goles, que foram assim, ou para o buraco, é da nossa, aqui aqui é só com um exemplo, vamos pegar aqui uma imagem, carregar ela comる bitmap, a gente pega o endereço ali, né, está dentro de uma pastinha, então é .ugalGamg.bmp barra marg.bmp, é o nome que eu dei para a imagem, né, é a mesma. Aqui eu vou exibir a nossa imagem com o Draw Sprite, só para a gente fazer um teste, para ver se está tudo ok. Apenas, Draw Sprite, a gente põe o que vai receber e a fonte, o source. Objeto de 100 por 100, já está destruindo aqui, PitMap, vamos testar. Joia, joia, estão aí as nossas imagens que a gente vai utilizar. A gente vai pegar isso com o MaskedPleet, dessa vez a gente vai fazer um sistema diferente. Ao invés de eu criar uma nova classe, eu vou criar uma estrutura em um documento externo. Reclamando do ponto, do tracinho, agora a gente pode fazer com um ponto, porque é uma estrutura. Funciona do mesmo jeito. Para o nosso propósito aqui, vai dar a mesma. x, y, w, h, direção e a força do inimigo, power. Vamos salvar aqui como header, ponto, h, chamar de block. Belezinha. Joia, joia. Tem que incluir do mesmo jeito. É como se fosse uma continuação do nosso código. Na verdade, o começo do código, que está inicializado primeiro. Vamos criar o nosso objeto, que agora é uma estrutura, uma struct. Somar de block. E a gente não precisa pôr ponteiro. A gente pode pôr simplesmente um nome. Vou colocar aqui de P1, do Player1. Muito comum aí. A gente vai utilizar entre chaves os parâmetros. que a gente vai inicializar o nosso personagem, o nosso objeto. 46, 108, 54 por 54. E 00, que é o power e a direção. A gente vai usar depois. Aqui eu vou exibir com o Masked Plate. Eu não tenho o WX, então eu tenho que inicializar aqui. Vai ser o contrário. Vai passar a imagem para o buffer. WX é 55 e 67, que eu medi lá na foto. O pessoal já está craque de fazer. Aqui eu vou pegar as posições X e Y, para a gente movimentar o personagem, o tamanho dele. P1.W P1.H Ok? W de width, H de height. Aqui está o nosso personagem. Abre a linha. Casa, fechada. Eu vou criar um sistema de timer, para a gente fazer ela trocar esse sprite, né? Vai ficar abrindo e fechando a asinha. Criar uma variável boleana aqui, chamada de anima. Começando com o false. E esse anima, ele vai estar recebendo ele mesmo invertido. Então, uma hora vai ser false, outra hora vai ser verdadeiro, que nem um relógio, né? E aqui eu vou estar só adicionando o próximo sprite. Então, uma hora vai ter o próximo sprite, outra hora vai voltar para o zero. E a gente vai ter ela animada. Olha aí. Bacaninha, né? Animaçãozinha simples e rápida. Beleza? Agora a gente vai criar uma canvas, que a gente vai estar modificando as posições do nosso personagem, por ângulo, né? De uma forma diferente, que é para a gente aprender a mexer com ângulo. Que a gente viu lá no joguinho do carrinho. Para a gente não ficar boiando, né? Então, aqui a nossa canvas, é como se fosse uma moldura, onde eu vou pôr a imagem. Eu tenho que criar um bitmap novo. O tamanho vai ser a altura do personagem. E a largura do personagem. Lembrando que a gente tem que limpar ela primeiro, né? Senão ela vai ficar com a cor preta. Então, Clear to Color. Canvas. A gente coloca a nossa cor transparente lá, né? Que o Allegro ignora. FF 00FF. Agora o MaskedBlitz vai pegar a imagem, colocar a nossa canvas, né? Na nossa moldura. E da nossa moldura, a gente gira ela. Utilizando o Rotate Sprite. Vai receber o Buffer. E a fonte, né? A nossa canvas agora está com a imagem. O personagem. Posição X, a posição Y. E agora vai ter que colocar o ToFix. É uma função que converte para fix. Aqui a gente coloca o ângulo. Pode ser inteiro, pode ser float, né? Float fica mais sensível. Eu vou colocar zero. E se a gente exibir... Assim, eu tenho que colocar o nosso personagem em 00, né? Ele não pode se mexer na hora de eu girar. Bacaninha. Ele só vai se mexer depois que a imagem estiver pronta. Com zero, ele vai exibir normal. Do jeito que já estava. Bacana. Se eu acrescentar aqui um ângulo. 90. Ele vai girar. Ele está girando ao contrário, né? 30. É isso aí. Agora a gente vai utilizar esse recurso dentro da função dos controles. Esse joguinho do Atari aqui parece ser bem simples, mas é bem chato de fazer, né? Aliás, todos os jogos do Atari são mais difíceis do que parece. Tanto que você não vê muitos programadores aí de tutoriais fazendo esses jogos. E quando faz, ficam totalmente diferentes, né? Porque eles são chatos mesmo. Aqui eu vou colocar as direções. E ele não só tem cima, baixo, esquerda e direita. Ele também tem as diagonais. E vai ser bem chatinho fazer os tiros, né? Aqui o Key Left. Quando eu pressionar para a esquerda, eu já vou fazer a diagonal primeiro. Então eu vou ter mais opções. Quando eu pressionar para a esquerda e para cima, eu vou dar um nome para essa direção, né? Um número para ela. Então vai ser a identificação ali. 3. E eu também vou estar conferindo se a posição não está no limite, né? P1.x. Ele tem que ser maior que zero para a gente poder puxar o personagem para trás. Então, aí eu tenho que remover ele, né? Vou remover 11, que vai ser a velocidade dele. A mesma coisa para cima, para o y, porque eu estou pressionando para a esquerda e para cima. P1.y menos igual a 11. Bom, eu já vou substituir esse 11 aqui pela nossa variável velocidade, né? Quando eu mudar a variável, eu mudo a velocidade de todos os movimentos de uma vez só. Belezinha? Aqui está tudo ao contrário. Aqui é minúsculo e o que está dentro é maiúsculo. É uma constante. O minúsculo, o de dentro, o maiúsculo. Beleza. Vamos testar. Beleza. Está subindo, né? Joia, joia. Eu vou colar todo o código aqui dos controles. Todo não, né? Porque isso aqui é só a parte dos movimentos. Então está aqui. Para cima e para a esquerda, para trás, né? Para baixo e para trás. Para frente e para cima. x ganha, y perde. Para frente e para baixo. x ganha, y ganha. E os movimentos normais. O y, o x, para baixo e para a esquerda. Bacana? Vamos testar para ver. Joia, joia. Para cima, para baixo, para a esquerda, direita. E para as diagonais. É chato fazer as diagonais. Beleza. Todas as posições, a esquerda, por exemplo, a posição que ele está, ela é zero, né? Então não vou dar ângulo nenhum. Quando for um, eu vou ter o primeiro ângulo. Quando for dois, eu vou ter o segundo. Três, o terceiro. E assim por diante. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou utilizar essas posições para poder girar o personagem. Então se a direção for zero, ele gira um pouco. Se for um, ele gira mais. Se for dois, ele gira mais. E assim por diante. Então vai ser o gir vezes 32. Como é ao contrário, é menos 32. Então vamos testar. Ó, cima, baixo, esquerda, direita. E com apenas um sprite, né? Na verdade são dois, porque está animando. A gente tem todos os movimentos, todas as posições. Até nas diagonais. E a gente deu vida aí para o personagem. Para o pessoal ver como é complicado. Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Colocar em 40. Muito rápido. Bacana. Só para a gente fazer os movimentos. E ainda na linguagem C. Ficou bastante código aí, né? Joia, joia. Bom, aprendemos uma coisa nova aí. Mexendo com ângulos, né? Deixa eu pegar a tabela aqui de graus. A gente utilizou essa tabela aqui. 30. Na verdade, deu 32, né? Ficou um pouquinho fora. 32 bateu certinho. E é isso aí. Mais uma coisa para a gente utilizar nos nossos jogos. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Valeu aí por participar do canal. E é isso aí. E é isso aí. Legenda Adriana Zanotto